Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Fui no mercado, vou deixar essa foto de capa, vou mostrar pra vocês a compra Tive que ir gente, almocei e fui comprar as coisinhas que tava precisando, deixa eu colocar aqui desse lado Eu vou colocando ali, porque é de genismo, aí o genismo, né? Comprei algumas coisas, comprei umas besteirinhas também pras crianças Comprei umas besteirinhas pra mim, bom, vamos lá, salgadinho pras crianças, comprei couve, isso aqui é pras crianças também Vou mostrar tudo depois, deixa eu desensacolar, que eu mostro tudo pra vocês Whiskas pro Mike Manteiga Alface Essa sacola, gente, geralmente eu deixo assim, ó, e vou colocando um monte de sacola dentro, daí eu coloco dentro de uma lata de lixo que eu tenho ali A gente perdeu aqui em casa colheres, então eu comprei seis colheres, três reais cada Vou deixar aqui, vou deixar aqui que eu tenho que tirar o adesivinho primeiro Lêncio umedecido porque eu gosto de limpar o periquito depois que eu vou com a número dois Comprei farinha de trigo, porque a Clara adora fazer coisinhas assim de panquequinha, bolinha, essas coisas assim Essa aqui já vem com fermento, nunca usei, tá pra promoção Comprei isso aqui pra eu comer de... comprei dois de café da manhã Eu tô enjoada, né? Lembra que eu falei de seco? Tô enjoada? Comprei isso aqui Eu gosto de uma tomadinha leve Comprei um café, porque o café acabou Vinte reais Seja vocês tínhamos perguntado quanto que é um negocinho de café É vinte reais que eu paguei nesse no mercado, em dez cápsulas Então, assim, não compensa, tá? É uma delícia, mas não compensa não Aqui eu comprei mais umas coisinhas que eu vou mostrar já Comprei um leite sem lactose, porque o meu acabou Comprei um creme pra passar no cabelo Ah, esse daqui eu vou mostrar daqui a pouco Já, já É coisa de... beleza Comprei um desse pro Davico da Viadora Comprei uma pasta de amendoim, porque agora eles comem também Fechadíssima Essa não é crocante A notinha deixa ali Comprei massa de pastel Porque amanhã eu vou fazer pastel de abobrinha na hora do almoço Comprei essa bolacha que o Davi gosta de comer com leite Comprei três pacotes Vou ter salgadinho pra eles Comer daqui a pouco Mais uma bolacha Isso aqui dá pro fim de semana, viu? Porque todo mundo come Comprei abobrinha pra fazer o pastelzinho Mas eu vou fazer de pastel de abobrinha e de queijo também Doce pra eles Eles amam Parece que é muito, né? Mas são dois doces pra cada É um salgadinho desse e um doce pra cada que eu compro Então, meu amor E eu comprei uma bandeja dessa de actívia sem lactose também Só eu que gosto aqui em casa Por isso que eu comprei isso muito, tá? Então, tá aqui Aqui eu comprei um requeijão sem lactose também Eles também têm comido Comprei dois cremes de leite sem lactose também Pra fazer alguma coisa, um estrogonofe, alguma coisa E eu poder comer um pouquinho, né? Comprei um desodorante com o Rafa Nossa, que cheiroso Olha Ele ama E comprei uma essência dessa daqui de baumilha Eu tenho uma de amêndoa Que já tá acabando, ó Aí agora eu comprei uma de baumilha Cheiroso Deixa aqui Aí eu comprei umas frutinhas, né? Comprei um saquinho de pera Um quarto pera Comprei Uma peiquinha de banana Ah, tava tudo verde Tava tudo ruim, gente Não tava bom de comprar hoje, não E comprei uma bandeja de mostarela Olha o tamanho Um monte Agora eu separo todas elas E coloco na tigela E eu falo Valoriza Valoriza Então eles pegam bonitinho Quer ver? Eu vou arrumar já pra vocês Estão até meio ofegantes Já dei uma descansada Agora eu vou guardar aqui Uma tigelinha assim, ó Aí eu vou separar uma por uma assim E faço duas fileirinhas, sabe? Ó E deixo bem bonitinho Bem fofinho Valorizadinho E boto na geladeira Pra comer devagar E falo assim, ó Uma por vez, hein? Nada de ficar se matando De comer moçarela Porque Isso aqui tem que durar pelo menos Por uns cinco dias Porque se não Eles comem tudo de uma vez só Criança come Se não ficar de olho Eles comem tudo Olha só, meninas Olha Duas fileiras Tampadinha Valorizadinha Quem é que vai desarrumar? Só se for um louco, né? Olha que bonitinho Quem vai desarrumar Um negocinho desse? Ah Agora A tarde Deve ser o que agora? Gente, deve ser umas cinco horas agora Sabia? Hoje eu tô toda atrasada Toda atrapalhada Vou fazer uma espuminha Ó Sem lactose Vou tomar um desse aqui Caro, né? Vai fazer o quê? Fazer de garrafa, né? Pôr o limite da B Até com as coisas Bom, gente Pra finalizar, então Nosso videozinho da Comprim Vou mostrar pra vocês O que que eu vou comer Vou tomar um leite com café Deixa eu experimentar Tá bem bom Tirando o adoçante Que não adoça Ele tá bem bom Vou comer essa bolachinha aqui Ela é gostosa? Não Vai dar pro gasto E vou tomar esse danoninho aqui, ó Que ele é zero lactose Não é gostoso nem ruim Mas tá bom É isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Estamos indo Para o mercado Não Pro shopping comprar café Eu E aquele senhor ali Que tomou a vacina Tá feliz, amorzinho? Tô Qual vacina você tomou mesmo? Pfizer Então é isso Então a gente se vê Quando chegar no shopping Lá pra comprar café É isso aí 1 2 2 3 5 7 Aqui, gente, olha só como que é. Olha que lindo, gente. Aqui as canequinhas. Olha que lindo. Essas aqui são as cápsulas, gente, olha só. Dá pra comprar sozinha aqui, a pessoa paga, olha. Legal, né? Olha que lindo. Legal, né? Vamos, olha. Aqui. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Ali é aquele ator que faz a propaganda da Nespresso. Olha aqui de cima esse lustre, gente, que show. Tinha degustação de cafezinho aqui. Quando não tem, assim, é... Quando não tá na pandemia, tem degustação de café. Mas agora na pandemia não tem, né? Mas antes sim, ali, ó, é a área de degustação. Aí a gente vai lá e toma um cafezinho e etc. Antes fazia a maior fila. Agora só toma café quem compra, né? Mas é bem bacana. Mas é bem bacana. É uma delícia. Tem vários sabores, gente. Vários sabores. Mas a gente só gosta do tradicional mesmo. Coitinho, gente. Ele é tão gostoso. Ele é duro. Ele é de molhar no café sem açúcar, assim. Ele é duro. Ele é duro. Ele é uma delícia. Uma delícia mesmo. Mas ele é um pouquinho caro. Isso aqui é açúcar, ó. Legal, né? Gente, temas de Brasil, né? Legal. Cheguei. O que você vai fazer agora? Conta aí. Tomar banho. Não, mas antes do banho, o que você vai fazer? Pedi a pizza. Pedi a pizza. É? Oi, não é? Não é? É, ué. Ué. Tá falando, né? Não é? Olha, ele abre e sai com ela. Gato, gato. Deixa aqui. Pra finalizar o nosso vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês os brindezinhos que a gente ganhou lá da Nespresso. Que foi duas xícaras. Vou mostrar pra vocês. Como lá eu falei pra vocês que não tá dando degustação mais por causa da pandemia. Ele dá pra gente degustar em casa a capsulinha assim, ó. Que é cada uma de um sabor. Mas como eu falei pra vocês, a gente só gosta do tradicional. Ó. E eu acho uma fofura essa caixinha, gente. Ai, que bonitinha. Então, vem quatro. Um de cada sabor. Dois de cada sabor. Dois pra mim e dois pro César. Aí, César, toda vez que ele compra o café, ele ganha brinde. Na verdade, isso daí já é incluído meio que no preço do café, sabe? Então, vou mostrar pra vocês. Veio duas xícaras dessa vez. Todas as xícarinhas que a gente tem são ganhadas da Nespresso. É, porque toda vez tem que dar um brinde. Porque tem vezes que a gente já, quando é assinante, ganha máquina e compra. Você compra o café e ganha máquina, por exemplo. Você compra o café e ganha isso, ganha isso, ganha isso. Faz uma compra e ganha isso, aquilo. É meio que incluído já no preço do café. E hoje a gente ganhou essa xícara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. É bonitinha, parece uma coisa assim... É diferente. Olha que bonitinha. Olha. É uma xicrinha de porcelana. Que ela provavelmente... Ela, ó... É áspera por fora, ó. E por dentro ela é assim, lisinha. Uma fofura. Amanhã eu vou tomar um cafezinho nela. Mas é um cafezinho bem curtinho. E foi duas. E a gente sempre ganha esses brindezinhos aqui, ó. Vou mostrar alguns que eu já ganhei. Que eu vou pegar lá. Além da xícara também, a gente traz copinhos assim, ó. Esses copinhos, eles não aquecem por fora. Só por dentro. Então, ele meio que... Ele só fica quente, quente, quente. E por fora ele fica frio. E aí, a gente sempre vende dois. Vem dois desse, dois desse. Tem mais, tá? E esse daqui é um copo que... É a mesma coisa daquele, só que grande. Você bota um leite com café, por exemplo. E leva pra faculdade, né? Leva pro lugar. Aí você só faz assim, ó. E você tem um leite com café quente pra você tomar o dia inteiro. E ele permanece quente durante horas, entendeu? Então, assim... É... Acho legal. Ó a gritaria. Bom, o César acabou de pedir a pizza. Daqui a pouco a pizza chega. E é isso, gente. Uma boa noite pra vocês. Uma boa sexta. Um bom finalzinho de sexta pra vocês. Amanhã é sábado. Amanhã eu não tenho vídeo pra mostrar. Então, amanhã eu vou mostrar o vídeo do café da manhã mesmo. Pra vocês. Do café da manhã. É isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. Uma boa sexta. Um bom final de semana pra todo mundo. Tchau.